Salve salve família, daquele jeitão aí MC Nego Raro na voz, diretamente da 012 aí ó Tamo junto aí ó, telhore na gravação, primeiro mundo, atente com o CA daquele jeitão assim ó De F800, eu cheguei parando tudo em câmera lenta Os bico tal de aninhas patina, aguenta e quer me dar assistência Mas se for interesseiro a gente dispensa, e se for interesseiro eu marco a presença De F800, eu cheguei parando tudo em câmera lenta Os bico tal de aninhas patina, aguenta e quer me dar assistência Mas se for interesseiro a gente dispensa, e se for interesseiro eu marco a presença Trilhei uma jornada de conhecimento, passei por várias fases que só eu me lembro E sem pisar ninguém, busquei o crescimento Atrás do meu adianto, batalhando e conquistando e na honestidade Pra não ser mais um detento, pra não ser mais um detento E eu fico mais feliz em ver os menores da quebrada Que abandonou o crime, foi dar uns cortes nos cabelos Alguns investiu em loja de roupa de marca E outros cresceu sendo servente de pedreiro E sempre no rua corre louco pra ter seu dinheiro Hoje é dia de luta e amanhã de glória Merecedor é aquele do coração puro e verdadeiro Que sempre acreditou nessa vitória E hoje na quebrada só tá de lazer Trocou a bike velha e lançou um robozão Daquele de dois cap pra fazer um rolê E se chegar no baile vira atração De F800 Eu cheguei parando tudo em câmera lenta Os bico to de ano e as fatina aguenta E quer me dar assistência Mas se for interessante a gente dispensa E se for interessante ama com a presença E se for interessante o que é 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 o